O nível elite, gente, que vocês alcançaram, é um nível super importante nesse projeto. Na verdade, ele é o sustentáculo do projeto, é o primeiro passo. É quando a gente começa a achar que, e rapaz, não é que isso pode dar certo, porque eu consegui chegar no elite, e se eu cheguei no elite, os meus amigos que eu botei também podem, porque não é tão difícil assim. E se eles chegarem, eu chego a rubir. E se os amigos deles chegarem elite, aí eles chegam a rubir, eu chego a rubir. E é assim mesmo. É um passo. É o primeiro passo de uma longa caminhada. Eu vejo gente aqui que, às vezes, tem um começo rápido. Estava agora há pouco o Matheus ali falando, tem galera que chega a elite na primeira semana, a rubir no primeiro mês, não é a maioria, mas tem muita gente. Só que essa nossa corrida, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Tem gente que consegue correr a maratona correndo mais rápido, aqueles atletas de ponta, ótimo. E tem gente que, se for correr a maratona que nem eu, vou levar dois dias e meio parando e cheio de câimbra. Mas se eu começar a maratona, eu vou chegar. Vou chegar. Vou demorar, mas vou chegar. Nossa corrida não é 100 metros. É uma maratona que a gente vai indo, vai indo, vai indo. Vai ouvindo não, vai ouvindo sim. O elite começou a botar um sorriso no rosto. O empreendedor, ele ainda, pô, mas ele entrou agora, foi falar com dois amigos, tomou dois nãos. Ai, meu Deus e tal. Ele tá com a cara meio, será que vai dar certo? Já o elite começa a ter um sorrisinho maior no rosto, né? Então, elites, pros empreendedores e pro elite, a dica é a seguinte. O que o empreendedor tem que fazer agora no mês de agosto? Esse mês de julho foi muita profundidade. Então, o nosso foco em agosto é lateralidade do grupo inteiro. Vamos descobrir aí pessoas que estão aí na rua, que nem um Cristiano, que nem um Carlos Favilla, uma Fernanda Batista, um Marcelo Nunes, um Bruno Smith, um Fred Ivana, um Marcelo Farias, uma Lilete Borba, todos aqueles moderadores, todos os líderes aqui da sala. Tá cheio de gente aí procurando um negócio como esse que não sabe nem que existe. E a gente vai ser o transportador dessa novidade. Então, pra quem tá começando agora os empreendedores, a meta nesse mês é botar seis pessoas novas. A meta do mês são seis pessoas novas. Pra vocês que estão começando agora, é fechar agosto com seis linhas, com seis pessoas diferentes. Pra quem já é elite, porque quando a gente começa como empreendedor, a gente patrocina. Alguém resolve entrar, beleza, que bom que entrou. Mas isso não quer dizer nada. Tu vai aprender que lá na frente não adianta alguém entrar. Só adianta alguém entrar e querer fazer agora. Então, a primeira dica pro empreendedor é seja um agora. O que é um agora? É uma pessoa que tá afim de fazer agora o que precisa ser feito pra chegar a diamante. Então, eu vou descrever um agora. Gente, pra chegar a diamante de dois a cinco anos, esse projeto não é de dois a cinco meses. É de dois a cinco anos ser diamante. Pra chegar a diamante, é fácil. É fazer 100% do sistema. Se fizer 100% do sistema, com certeza de dois a cinco anos chega a diamante. A notícia que não é tão assim fácil, é que se fizer 90% do sistema, não chega um pouco depois a diamante. Se fizer 90% do sistema, não chega a diamante at all, de jeito nenhum. Então, o que que acontece? Às vezes a gente não tá fazendo 100% do sistema e tá marcando o passo. Umas pessoas marcam o passo, marcam o passo, marcam o passo e desistem. Outras marcam o passo, marcam o passo, descobrem que tem que fazer 100% do sistema, aí passam a fazer, aí dois a cinco anos chega a diamante. Vamos começar a fazer 100%, quem quiser, agora, pra daqui a dois a cinco anos, a partir de agora, chegar lá. Então, o que que é 100% do sistema? Estar uma vez por semana numa conferência presencial. Toda semana, descobre na tua cidade, se não tem, você vai se organizar pra daqui a pouco você ser o dono da reunião presencial, uma vez por semana numa conferência presencial, como já tem nas diversas cidades. Entra no site do Sistema Winner, em agenda de eventos, sistemawinner.com.br, eventos presenciais, tem tudo que é reunião presencial semanal lá. Estar uma vez por mês num seminário, não é de vez em quando, mês sim, mês não, é toda vez, todo mês, tem seminários, esse mês eu vou falar deles. Ouvir vídeo de treinamento, no mínimo, três, quatro vezes por semana do Sistema Winner. Tem que ter Sistema Winner, que já não tem que ter, quer ser diamante, tem que ter. Não tem por que ficar enganando ninguém aqui. Não tendo Sistema Winner, não vai estar fazendo 100% do negócio. Consumir produtos da nossa empresa todo dia. A gente está num negócio que ganha dinheiro quando a empresa movimenta produtos. Sejamos consumidores dos produtos. Quem gosta de vender, melhor ainda. Eu que não gosto, consumo. Eu consumo normalmente chave metabólica, Good Dreams, Viva, Poli Energy. É o nosso consumo diário. E assim, tudo que o sistema ensina lá, e aí aprender a fazer uma lista de nomes, e passar a ligar para as pessoas e contratar do jeito certo, e tal, 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 tal. Os agoras são pessoas que estão a fim de fazer isso agora. Tem gente que fala assim, não, mas é que agora eu estou terminando o mestrado, e agora não sei o que. Então essa pessoa não é um agora. Ela é um depois, não tem problema. A gente tem que ser um agora nós, e achar seis agoras. Esse é o Elite. O Elite Plus, o nosso papel, gente, é começar a achar pessoas do nosso nível. Nosso nível não é de intelectual, de renda, não. Nosso nível, sim. Você é um Elite, você tem que começar a formar Elites. Quantos Elites você tem que formar? Essa matriz de seis é muito interessante. Porque é metade do caminho entre o Royal e o Imperial. Na técnica, eu acho que cinco já é um crescimento sustentável, mas a gente tem que procurar ter cinco linhas andando em paralelo. Então eu queria que todos os Elites aí pensassem, você que é Elite, que a gente leu o nome agora, Novos Elites e os Velhos. Quantas linhas você tem com gente que é agora de verdade? E geralmente você vai reconhecer que agora mesmo, o cara se dedicando como tem que ser. Poxa, eu tenho uma pessoa, eu tenho duas. Por isso lateralidade, por isso meta Elite todo mês, porque você tem que achar agoras. Não adianta você ter 15 pessoas cadastradas e um é agora. Só tem uma linha com agora. Então você tem que achar mais. E fazer Elites. Você se preocupa não em ser Elite Plus, você se preocupa em fazer Elites. De preferência, cinco ou seis vindo juntos. Você se preocupa em fazer as pessoas atingirem o PIN que você atingiu. Que aí como consequência você vai pular de PIN. Então parabéns para os novos Elites, mas vamos para os novos Elites Plus. Foram vários esse mês. Então Elites Plus, desse mês de julho. O Elias Gomes. O Zé Marco, lá do Espírito Santo, a gente estava junto no seminário. A Gabi e o Marcelo. A Gabi foi, a Marcelo não foi eu acho, mas a Gabi eu vi lá com o pai dela. O Walter Júnior do Espírito Santo. O Celso e a Márcia de São Paulo, lá da rede da Silvana, do Favila, da Dora. Então parabéns para vocês. Super Elites Plus, que já é um nível que a pessoa começa a achar que não realmente o bicho vai pegar para o meu lado de bom. Tem mais Elites Plus ainda. A Gabriela Carvalho, também do Espírito Santo. A Tamara Guimarães, de São Paulo. Débora Souza, de São Paulo. A Edna Schmidt, de São Paulo, lá de Santo André de Mauá. A Odete Saturnino, de São Paulo. E o André Lima, do grupo da Talita, lá do Marcelo, de São Paulo. De novo, São Paulo e Espírito Santo esse mês. Dominando aqui as paradas de sucesso. O Rio Grande do Sul vindo em terceiro lugar, mas eu sei que gauchada é invocada. Daqui a pouco passa. Mas parabéns para todo mundo. Parabéns para essa galera toda. O Elite Plus é essa pessoa que, mais do que isso, tem que estar pensando em quem são os teus Elites já no segundo nível, terceiro nível, abaixo dos teus Elites. Comecem a botar quadros com bolinha, onde tu escreva nome, no teu caderno, a lápis. Quem são as tuas linhas? Quem são os agoras? As pessoas com quem tu vai focar? Às vezes as pessoas perguntam, Poxa, eu já ouvi falarem disso do Alex, já ouvi falarem disso do Sérgio. O Diamante prefere aquela pessoa, em detrimento da outra, se identifica mais. Não, a gente não prefere ninguém, nem escolhe ninguém. Ninguém escolhe ninguém nesse projeto. A gente acaba sendo atraído, inevitavelmente, para os agoras. Então, se tem um online nosso que está bombando, que está perguntando, que traz um vídeo, pede uma informação, e diz que vai ter uma reunião, se eu posso ajudar, eu estou aqui, parado. Tem essa pessoa perguntando um monte, e uma outra que não faz nada e não aparece, é com a que está perguntando e está agitando, que eu vou ser, para onde vai minha atenção. Então, o Elite Plus descobre quem são os teus agoras, e começa a descobrir os Elites abaixo deles, porque tu já está pensando numa pedra vermelha. Parabéns para essa galera que foi Elite Plus, que foi demais. E aí, novos Rubis. Novos Rubis, um nível emblemático, maravilhoso. Rodrigo Mainel, durante o mês, estava... Pô, eu acho que vou deixar escapar esse mês, não sei o quê. Deixou escapar nada, né, Rodrigão? Deixou escapar nada. Grande novo Rubi, Rodrigo Mainel, lá de Sampa. Super parabéns para ti. André Alves, o meu amigo cabeludo ciclista, lá de Porto Alegre. Ih, teu Alves foi errado aí, que é com S. Parabéns, cara. Pô, foi uma... Todas essas pessoas, cara, a gente vê que são pessoas que são os agoras. O Rodrigo, do nada, quando eu vi, estava num evento que teve lá em São Paulo, que não era nem do grupo dele. Estava lá aprendendo, foi lá me encontrar com a rede dele começando e tal, tal, tal. O André, quando teve seminário aqui em Floripa, apareceu aqui do nada. Veio de Porto Alegre. As pessoas, às vezes, não vão no seminário a 30, 40, 50 quilômetros da casa da pessoa. Mas o outro veio de Porto Alegre para ver um seminário aqui em Florianópolis, quando ele tinha acabado de entrar e aí virou Rubi em dois meses, sei lá. Então, não é por acaso, né? As pessoas que têm atitude de diamante, quando não são nada, é que viram diamante. A Enid e o Ézio. Pô, um casal lá de Montes Claros. Como é que é o nome da cidade lá? Lá no sul do Espírito Santo. Como é que é o nome da cidade da Enid e do Ézio, pessoal? Rio Novo do Sul. Cara, desde o primeiro dia a gente viu o foco das pessoas, né? A Enid e o Ézio foram numa reunião que eu fiz em Presidente Kennedy. E a Enid já tinha feito o seu cadastro, não tinha falado ainda para o Ézio. Aí convidou o marido para ir lá ver um negócio, para verem o que eles achavam. Aí o Ézio gostou. Aí na volta de carro, tá bom, vamos se inscrever nesse negócio. Aí ela falou, não, na verdade eu já estou inscrita. Então quem quer faz, né, gente? Quem quer faz o negócio acontecer. Então esses são os três novos rubis. Depois eu vou, ao longo da semana, criar a senha do Rodrigo para a moderadora aqui da Enid e do Ézio também. O André já tinha me pedido, já está com a dele na mão. Porque ele é apressado. Parabéns para vocês, novos rubis, porque esse é um nível maravilhoso. Que a gente começa, já se qualifica para a próxima viagem, começa a ter aquele bônus por executivo. É bom demais. Então parabéns para vocês. E nesse mês, teve... Tu vê aqui, o de rubi foi bem equilibrado. São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. São os três estados. Está vendo aí, Matheus? Minas Gerais tem que vir atrás, hein? E Nordeste também. E agora, no quesito rubi plus, aí não deu para ninguém. Rubi plus não deu para ninguém. Olha isso. Espírito Santo do começo ao fim. Então, rubi plus. Rubi plus é um nível em que o rubi já está com provavelmente um rubi abaixo. Uma pontuação bem legal. Goiás também, né? Goiás também tem que correr. Eu vou estar em Goiás aí no comecinho de setembro. Já está até marcado. Depois eu passo a agenda de agosto. A agenda de agosto está feita. Em setembro eu tenho o dia 3 que eu vou estar aí. De o resto de setembro eu não fiz nada ainda. Riciele Secon. A Riciele é uma menina de Presidente Kennedy. Desde a primeira vez que eu fui lá e que eu ouvia ela falando do projeto, eu ficava impressionado como é que ela entrou agora. E as pessoas levantavam questões, faziam perguntas e ela respondia como se ela estivesse nisso há muito tempo. Então eu ficava, poxa, como esse pessoal é sabido pra caramba. Então estava na cara que não era uma pessoa que ia ficar demorando, não. E ela chegou rapidinho mês passado a Rubi e esse mês a Rubi Plus. Então, loira, parabéns pra ti. Quando tu falou lá em Cachoeiro da última vez, como agora no seminário, foi muito legal. E vocês são os grandes líderes aqui nesse negócio, no Espírito Santo. Parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo. Tu já tem tua senha de moderador que eu passei o mês passado. E que bom te ter no time aí da gente, tá? O Fabrício Câmara. Eu conheci alguns dias, num segundo evento depois desse que eu conheci a Riciele, que ele é o noivo da Riciele, mas não tem o mesmo contrato. São dois Rubis Plus, um abaixo do outro. O Fabrício eu conheci no dia que eu tava indo pra essa primeira reunião por telefone. E é outro cara que tem um potencial absurdo. Fala bem. Mas não é o falar bem, né? Falar bem e todo mundo quando chega ali na frente se emociona e acaba falando bem. É a dedicação, é o foco que a gente vê nesse homem. De querer fazer a coisa e de ter decidido que é isso que vai acontecer. Então, também é outro cara que que bom que tá no time. E, se eu não me engano, vai ser um dos próximos a esverdear aí rapidinho. Porque tá vindo com uma rede bem equilibrada. Se eu não me engano, dos Rubi Plus que tem agora. Eu acho que é o que tá com a rede mais balanceadinha. Mas aí, tudo tem seu tempo e não quer dizer nada. Mas, eu vejo uma pedrinha verde chegando pro Fabrício não demorando muito tempo, não. Tá dizendo ele ali que é esse mês, olha lá. Então, se tá dizendo, tá dizendo, né? E depois o Pablo Freitas. O Pablo, pra mim, eu digo que é um moleque, né? Que o Pablo não deve ter 25 anos de vida ainda. Lá de Presidente Kennedy, também é um garoto que vem fazendo um trabalho, vem crescendo, patrocinou umas pessoas legais. Mas, trabalhou com lista, influenciou muita gente lá do time dele a trabalhar com lista e trouxe resultado pra outras pessoas. Então, parabéns pro Pablo, não sei nem se tá na sala, mas é o Espírito Santo esse mês bombando lá com o Rubis Plus 3 a 0 nos outros estados todos. Então, parabéns pro Espírito Santo, parabéns pra RICL, pro Fabrício e pro Pablo. Eu queria falar pra vocês que esse nível aí de Rubi é o nível que tu tem que se preocupar em fazer Rubis na tua rede. Fazer iguais a ti. De preferência, em cinco linhas diferentes. Fazer o Rubis é, na verdade, monitorar, achar um agora que queira trabalhar forte e descobrir quem são os três elites abaixo dele. E botar pressão pra que isso saia. Eu recomendo que desenhe mesmo bolinha com nome... Eu tenho meu quadro aqui com nome de cada um, de várias... Quer dizer, um, dois, três... Não, tem 300 pessoas aqui, sei lá, 15, 20 pessoas com colchete com quem são os três no nível anterior em quem eu fico botando o meu foco. E eu sugiro que todo mundo comece a ter a sua rede desenhada. Fazendo crescer esse negócio. Os esmeraldas é a mesma coisa. É focar em quem vão ser os teus esmeraldas. E o nosso trabalho, gente, é chegar no mínimo a imperial. No mínimo a royal. Imperial é, por enquanto, o máximo. Mas no mínimo a royal. Ou seja, tu ter no mínimo cinco linhas com diamantes. Então tu começa tendo cinco linhas com os esmeraldas. Então eu queria propor pros esmeraldas e pros rubis plus e pros esmeraldas Pensa na tua rede E pensa em cinco linhas diferentes O que que tu tem hoje em dia em termos de resultado Nessas linhas diferentes. Pra tu ver a importância da lateralidade, tá? Eu sei da minha... Eu vou falar da minha. Como é que eu fechei agora esse mês de... De julho Uma linha esmeralda Outra linha esmeralda Outra linha esmeralda A quarta linha esmeralda, mas foi na berola Tá? A quinta linha rubi Sexta linha elite plus Sétima linha elite Depois vem os gatinhos pingados Então Pra um trabalho equilibrado Eu ainda tenho que fazer mais dois esmeraldas Pra ter cinco Que eu tô com... É Mais dois esmeraldas Mais um esmeralda, né? Tô com quatro Mais um esmeralda Até que tá bem equilibrado Não é o normal Mas eu sei que tem galera aqui no meu time Tem esmeralda Que tá com... Vou falar de... Vou pensar num aqui Tem esmeralda meu que tá com esmeralda abaixo Um rubi na segunda E depois não tem mais nada Tem esmeralda Que tá com Rubi plus abaixo Elite plus Elite plus E não tem mais nada É... E assim por diante Então A gente tem que meter bronca nessa lateralidade Pessoal Lateralidade que dá Vai trazer mais dinheiro As pessoas que tem Essas médias Esmeralda ganha em média Doze quinhentos Quem ganha na média pra cima É que tem Quem tem muita perna aberta Que tem muita linha diferente Às vezes a gente vem trabalhando Focando em três Focando em três Focando em três Isso foi o meu caso O dia que eu cheguei a diamante Eu cheguei com três esmeraldas No osso Não tinha mais quase nada Tava começando outras linhas Cheguei em março A esmeralda no osso É... Pô, minha média de diamante Meu primeiro cheque Foi muito abaixo dos 25 Que eu tive uma perna com 100 mil Outra com 81 Outra com 82 Alguma coisa assim Então Muito no... Sabe É legal Chegou rápido Mas é melhor vir bem equilibrado Então vamos Abrir lateralidade Tá Nossa meta desse mês De todo mundo Tem que ser a meta elite pessoal Tu descobrir quem são os teus agoras Começar nessas linhas A qualificá-las Quem é Se tu tem uma linha Que é a elite Transformar em elite plus Se tu tem outra linha Que é a Ruby Transformar em Ruby plus Nessas cinco principais linhas Se tu só tem duas linhas Achar três outras linhas Com pelo menos um empreendedor Agora Começar a desenhar essas cinco linhas E ver O que tu tem de melhor Nessa Naquela Naquela Essa aqui é um Ruby Essa aqui é um elite Essa aqui Só pessoa nova Começa a ver E qualificar essas cinco linhas E meta elite pessoal Todo mundo tem que patrocinar três Eu vou fechar o mês Vou mostrar O meu office Quem vão ser os três Que eu vou patrocinar Não patrocine ninguém Ninguém ainda Até hoje Dia quatro Tá Então não é porque Eu tô me dando bem É a meta pessoal De todos os meses Tá Outra coisa pessoal Aquilo que eu falei No começo De que tem que fazer Cem por cento Do sistema Pra em dois a cinco anos Ser diamante Um dos passos Mais importantes É o seminário Por que ele é mais importante Porque quando a gente Fica falando Pros nossos agora Ou candidatos agora Que eles tem que fazer Isso e isso E isso E isso Eles não ouvem Quando a gente bota Nossos candidatos agora No seminário A grande chance É que eles saiam de lá Totalmente agora Ou seja É mais fácil Pra gente trabalhar assim É Uma coisa que o Daniel fala Que eu vou repetir Porque tem uma Uma força Essa mensagem Imensa O melhor cara aqui Não é o melhor professor É o melhor promotor Não é quem faz O melhor treinamento Ou Ou Que ensina melhor Ou que fala melhor É a pessoa que bota Mais gente no seminário Que bota mais gente Na poliespo Esse é o cara Que vai crescer demais Porque a rede dele Vai crescer Independente dele Vai duplicar isso E pessoas vão se alimentar Do sistema O seminário de Goiânia Foi hoje Foi ontem Fabrício Foi sábado Tá Foi lá Dia 4 Hoje que dia é Foi dia 3 Foi ontem O seminário de Goiânia Né Então esse Tu já perdeu Esse foi de agosto Agora só em setembro Seminário em Goiânia Porque o de agosto Já passou Infelizmente Então Esses são os seminários Do mês de agosto Todos os seminários A gente encontra Pesquisando lá O Fabio e Renato O Fabio já postou aí SistemaWinner.com.br Em eventos presenciais Lá tem a agenda De todos os seminários Com locais E horário E tá tudo lá Eu só copiei isso De lá hoje Teve seminário Sábado em Goiânia Hoje teve Em Vitória da Conquista Com Alex Botlander Em Louveira com o Fernando Machado Que deve ter sido O do Alex eu já conheço E o do Fernando Deve ter sido o bicho também Dia 17 Tem Sorocaba Com Alex Botlander Quem for de São Paulo Que for mais fácil Esteja no seminário Do Alex Botlander Porque é demais Tá Não pode perder Fernandópolis Dia 18 Não sei quem é Não me lembro agora Ah sei Eu acho que é com Samuel Borba Se eu não me engano É isso mesmo Esmeralda Samuel Borba Do Rio Grande do Sul Muito bom Seminário em Porto Alegre É com Vai ser legal Seminário de Brasília Dia 18 É com Júnior Nunes Também Quem for de Brasília Mesmo de Goiânia Pega um carro Duas horas E vai lá em Brasília Rio de Janeiro Dia 24 Com Alex Botlander Cara o Alex Não para De estar fazendo Está todo mundo pedindo Para ele fazer seminário Que o bicho é muito bom E seminário em Curitiba Dia 25 Com a Super Esmeralda Fernanda Batista Então Não pode perder Estar nos eventos Eu vou estar No dia 18 Não vou perder Em Porto Alegre E vou estar no dia 25 Em Curitiba Eu vou assistir esse mês Dois seminários Que eu vou conseguir estar Então A gente Tem que estar Nos seminários E levar o nosso time Isso é vital Não é legal É vital Para o nosso negócio Como eu sempre conto Para vocês Se eu perguntar Para o Alex Se eu perguntar Para a Luísa Donadelli Como é que está Teu time Está crescendo A resposta vai ser Está sim Porque no seminário passado A gente botou tantas pessoas A gente conta O nosso grupo Pelo número de pessoas Nos seminários Não cadastradas Cadastrado Não quer dizer nada O cara que está no seminário É um agora E são os agora Que fazem o negócio Tá bom galera Então se a gente Pensar assim Pô mas eu entrei ontem Eu entrei essa semana Eu não tenho ninguém No meu grupo Que sorte Tu consegue ter 100% Do teu grupo No seminário Eu não consigo mais Por mais que eu promova Um monte de gente Não vai Mas se tu está sozinho No negócio Poxa que maravilha 100% da tua galera Vai estar no seminário Está contigo mesmo Está esteja no seminário A gente teve um seminário Esse mês Em Vila Velha No Espírito Santo E foi assim Divisor de águas Para aquele estado Então seminário Importantíssimo O que mais galera Eventos da Polishop Esse mês O Gilberto vai fazer Uma turnê Então o modelo Do seminário Do evento Do Gilberto Primeiro Um evento oficial Da Polishop Que a empresa Que vai Na determinada cidade Ela que aluga O hotel Ela que faz O data show Ela faz tudo Nosso papel É simplesmente comparecer Como a empresa É rica Bilionária Ela não cobra nada Ela aluga o hotel Paga o hotel Faz tudo lá Por conta dela Então Entrada franca Então a gente O nosso dever É levar lá o corpinho E aparecer Levar nossos convidados Todos O modelo É que tem um treinamento Para empreendedores Às sete e meia Não, não Começa às seis Com Pelo menos O de Vitória Vai ser assim Começa às seis Com um evento Para a Elite De duas às sete e meia Que é aberto E quando é Durante a semana É sete e meia Quando é sábado É às quinze horas Mas antes tem um treinamento Para a Elite Então está aqui A agenda Do Gilberto Guit Da Polishop Em Santos Dia 13 Fim de semana Quando é que é isso? É sem ser esse fim de semana No outro Não, isso é durante a semana É uma terça-feira É isso Na volta da Cataratas Terça-feira Dia 13 Em Santos Quinta-feira Dia 15 No Distrito Federal Em Brasília Dia 17 Em Fortaleza No Ceará Olha que legal Quem for do Nordeste Fortaleza Quem for de Fortaleza E arredores Do Ceará Depois Dia 20 Em Vitória No Espírito Santo Todo o Estado Vai lá Vitória da Conquista Porque será que o Daniel Que o Gilberto está indo lá Porque lá está bombando Tanto que o Alex Fez um seminário Hoje lá Vitória da Conquista Na Bahia No dia 27 Em Dourados No Mato Grosso do Sul Dia 29 Sem som Só para ti Claro Michelle Só para ti Som 10 Eu acho Som 10 Tá Então Esses eventos São a mesma coisa São que nem seminários Mas a gente A gente tem que estar E tem que promover Não pode perder Eu vou estar Num desses Também Nesse mês Não vou deixar Um mês passar Sem estar lá Assistindo o Gilberto Santos está ali na tela Santos está Santos é dia Tá lá Dia 13 No Mendes Plaza Ficou esse negocinho Aqui na frente Não está vendo Mas isso está tudo Nos e-mails E lá no No Poli News Também tem isso aí Tá no No blog da Poli Shop Muito bem Essa terça agora Pessoal Eu vou estar Fazendo a reunião Aberta Do Favila Do Fábio A iniciativa Do Rubi Fábio Que é a nova Presencial Do Rio de Janeiro Que antes tinha Na Barra da Tijuca Agora tem também Na Ilha do Governador Então eu vou estar lá Laurete está lá Na Dourados Tá bom Vou voltar aqui rapidinho Mas está nos e-mails Da empresa Dourados dia 29 do 8 Tá Terça-feira então Na Ilha do Governador Vou estar lá Com a galera Quem puder levar Seus convidados Ele está ficando Muito bacana Então a coisa Está Essa presencial Já deu certo Já está bacana Demais E depois Quinta, sexta Sábado e domingo Vou estar aí Com alguns amigos Que estão na sala O Favila vai estar lá A Fernandinha vai estar lá O Fred Também vai estar lá Que eu não sei Cadê o Fred Que saiu Fugiu Daqui a pouco Ele volta Estaremos todos lá Nesse lugar feio Tudo pago Passagem E estadia Tá aí Fred? Ué, cadê teu nome Aqui em cima? Ah, tá ali Tá ali A gente vai estar nesse lugar feio A programação É exaustiva Tem que jantar Aí tem que passear Aí tem que Almoçar Tem que fazer um monte de coisa lá Então se preparem O hotel também é bem feio Tem uma janta Tem uma janta que é na Argentina Eu acho que é Pessoal, tá? Ninguém me falou Mas eu sei que Passando a fronteira ali Eu já peguei as dicas Com quem foi Tem um mega restaurante Que é uma parrija Parrija é aquele estilo De churrasco Argentino e uruguaio Que é uma grelha gigante E atrás disso Eles fazem um fogo A lenha enorme Tipo uma lareira E aí o cara vai Tipo uma enxada Puxando a brasa Pra baixo dessa grelha gigante Onde fica Tudo que é coisa Que tu imaginar Que se faz na grelha Carne disso Carne daquilo Linguiça Churiço Então Eu quero saber Eu acho que o Fred Vai ser meu parceiro Que ele tem cara De quem gosta Mas quem vai gostar De tomar um vinho argentino Lá junto com essa parrija Né? Porque o negócio De tomar suquinho Nessa hora Não combina muito Então Deixa eu ver O que o Fred Falou ali Ah, tá bom É... Oba Então galera A gente vai estar Quinta, sexta e sábado Domingo Nesse lugar E depois Vamos trabalhar Né? Essa é a minha agenda Desse mês Então Onde eu tiver Tentem botar Seus convidados Tentem dizer Que é o teu sócio Que tá lá Eu vou estar Dia 6 Na Ilha do Governador Depois Cataratas Dia 13 Eu vou estar em Pô Na presencial De Porto Alegre Terça-feira Quarta eu vou estar Na presencial De Canoas Quinta eu vou estar Na presencial De Porto Alegre Na sexta Não vi ainda Combinar com a Marilete Talvez fazer alguma coisa Com ela Dia 17 Vou estar em Esteio Que é um sábado De tarde Que de noite Eu tenho um compromisso Tomando um chimarrão Com o pessoal de lá Com o Rafael Gaúcho Com a Patrícia A galera de lá Dia 18 Tem seminário Em Porto Alegre Dia 20 Eu vou estar Com Gilberto Guit Dia 21 A 23 Vou estar em Florianópolis Dia 25 Seminário Em Curitiba Dia 27 Vou estar em Vila Prudente Dia 28 Em Mugi Dia 29 Em Taubaté Aí eu postei Esse negócio Esses dias E aí alguém Postou lá Mas Cristiano Tu vai andar de bicicleta Quando assim Então né Aí eu postei Eu vou andar de bicicleta Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Que foi hoje que eu andei Dia 5 Dia 7 Dia 12 Dia 13 19 20 21 22 26 30 E 31 Tá bom né Então assim Não é Nenhum sacrifício Esses outros Todos os dias Eu vou estar em casa E vou dar no mínimo A minha bicicletada Quando não Uma velejada de kite Então É Dá pra viver bem Eu tô fazendo isso Porque eu gosto de fazer isso E é uma vida maravilhosa Eu poder estar com esse pessoal É É Vivendo as histórias das pessoas Né Então Bacana Convites da Poliespo Se eu não me engano A Fernandinha Tá com os dela Chegando ao fim Pô Faz um tempo Minha prancha tá cheia de teia Rafa Tá cheia de teia Aqui Agora eu tô Resolvi Aprender a fazer kite surf E ficar bom nisso Tu vê Eu vou começar a fazer kite surf Comecei agora Como diamante Véio Já de 50 anos Ainda tem muito pra viver E muito pra fazer Ainda vou ficar bom nesse negócio Vocês vão ver Vocês vão ver as filmagens Daqui a uns 6 meses O que vai estar acontecendo E depois vou inventar outro esporte ainda Que é pra triplo diamante pra cima Que eu também não vou ficar bobo não A não ser que meus joelhos não deixem Mas vai ser snowboard Vocês vão ver que eu vou começar a fazer aquela brincadeira também Então vamos lá Convite da Poliespo É Eu vou levar uns pra Porto Alegre agora Vou levar uns pra Pro Rio Lá pro Fábio Vou levar uns pra Porto Alegre Mas cara Tá escorrendo Tá acabando Eu tinha Eu tinha 200 Já tô com metade Tá Então vamos se aligerar Consigo resolver sim Lê Só um pouquinho Deixa eu ver se eu faço isso agora Alguém apertou um botão errado aí Vamos ver aqui A Ângela Deve ser Ih tá cheio Tem gente que tá apertando o botão de banir as pessoas Tá moderadores Por favor Não banam Não banam ninguém da sala Tá Porque eu que tenho que vir aqui no software Eu sei que é sem querer Mas não aperta os botõezinhos sem querer aí não Não mexe em nada A Ângeliana As duas estão bacanas Alessandra Pode pedir pra entrar Já deletei lá É sem querer tá É Então Vamos garantir Vamos pegar logo A gente comprou pro 120 na Poliespo Quem compra agora já tá mais Já tá 130 ou 140 Não sei quanto é que é Então vamos garantir logo Os de vocês Quem for da rede da Fernandinha Que eu sei que pegou também Acho que 100 Não tenho certeza Pode pegar com ela A Mari pode pegar comigo lá no Sul Que eu vou tá lá de qualquer forma Fica mais fácil O Rafael Agostini A galera lá da Patrícia e tal Também vou tá lá no Sul Vou ter ainda uma quantidade Tô levando 100 pra lá Mas uma hora os 100 vão acabar O Zang também Vai ser guloso de convite Que eu sei Então eu queria saber Se dos novos Rubis e Rubis Plus Eu queria ouvir um pouquinho De vocês Quem que poderia Tá falando aí um bocadinho Deixa eu ir lá na lista Deixa eu voltar lá Mas eu sei quem são Os Rubis são Rodrigo Mainel A Enidia E o André E o André O André Alves Deixa eu vir direto aqui Que eu acho que é mais fácil Quem que pode falar André Tu tá com O microfone aí A Enidia e o Ezio Estão na sala O Rodrigo Mainel Tá na sala Quem é que pode E quer falar aí Por favor E o meu computador aqui Sem microfone Sem microfone É complicado Geralmente não fala mesmo não Sem microfone Eu não falo Não sei se Não sei se o Rodrigo Mainel Tá na sala Com o microfone Não sei se Ah é Eu posso ligar né É que da última vez Ficou tão baixinho Qual é o teu telefone Ah Tu já até me ligou né André Poa Tá aqui Eu vou te ligar aí Pera aí Aí a gente vê Se consegue falar Contatos André Poa Liga Vamos ver se tu vai falar E as pessoas vão te ouvir Tá tocando Fala aí cara Como é que tá cara Entendeu Fala aí André Tá todo mundo te ouvindo Perfeito Gente Eu queria te dizer Que é uma satisfação Muito grande A felicidade é imensa E é bom Tá trabalhando Com crise Com grande Tá tudo atuando Espero Ter melhores resultados A gente tá daqui da frente Com a gente tá Cada vez mais Tô ganhando força Tem muita gente séria Trabalhando aqui No Rio Grande do Sul Já No Rio Especial Mas a gente tem duas pessoas Que estão muito focadas Que é o Adanjo Edson Realmente são pessoas Que eu tô impressionado Com o resultado dele Pera aí André André Abaixa o volume do teu computador aí Porque a gente tá Ouvindo em duplicidade Abaixa o volume do teu computador Ok Manda abraço aí Tá Melhorou gente? Melhorou? Agora melhorou Eu tô vendo muita gente focada E tem um tom como exemplo Com ela Que sonha a Dani Realmente são pessoas Que eu tô impressionada Pelos resultados Ou muito longe São as pessoas do Agora E queria agradecer de mais Mas de mais tempo Ao sangue Eu acho que esse cara Ele é grandioso Ele é a alma do grupo Ele é o coração do grupo E eu acho que tá dando força Pra todo mundo Eu acho que Quem não aproveitar Essa chance De ser ele como um homem Maravilhoso Que é Realmente jogando fora Uma grande oportunidade Não somente de mudar de vida Mas de ter um convívio De um cara muito especial Porque eu queria desejar A todos Muita força Muita ética Em trabalhar E em todas as palavras Que eu considero Realmente Impreendíveis Nesse negócio Em primeiro lugar Que é a humildade E a outra Disciplina Quem tiver disciplina Vai muito longe Cris Um grande abraço Pra ti Obrigado mesmo Te adoro E me aguardo Que eu vou pedalando Na minha baterra Vou chegar sem cabelo Se você não sou cabeloso Eu vou chegar sem cabelo Se você não se pedalar Queimado do sol E com o Daimon A todos Olha Andrezinho Tchau pra ti Obrigado querido Um abraço Tchau Então tá Esse foi o André Lá de Porto É um cara super focado Um cara querido Falou bem do Zang Também Que é verdade É um Um exemplo Pra gente lá no sul É Então não sei Se o Ezio Tá aí Eu posso ligar pro Ezio Ou pro Rodrigo Não sei se vocês quiserem Postar o telefone De vocês aí Eu ligo também Pra vocês darem uma ideia Senão a gente vai pular Pros Ruby Plus Pra ver quem também Pode falar um pouquinho Que a gente gostaria De ouvir os novos qualificados Tem aí o Ezio Ou Rodrigo Ah o Fabrício Quer falar Tu não é novo qualificado Fabrício Mas como tu não falou Da outra vez Tu pode falar também Eu acho uma boa Tu tá com tua senha De moderador Tu não tá com tua senha De moderador Rodrigo Então passa teu telefone Aí que O Fabrício Que eu te ligo É Tu é novo qualificado Ah é Tu é novo qualificado Fabrício Claro Tu não é Ruby Tu é Ruby Plus Então tá Então não tô vendo O Ezio falando aí Não tô vendo Nem o Rodrigo Mainel também Então vou pular Para A próxima galera Que é Que são Os Ruby Plus Né Então Seriam Ou serão A Loira A Riciel O Fabrício O Noivo da Loira E o Pablo Eu acho que o Fabrício Qual é teu telefone Os três aí Quem quiser passar o telefone Eu ligo agora Só passo o número Rapidinho Por favor É Vamos lá Opa Fabrício Ligando agora Era 4128 9965 5123 Foi Fabrício Sendo o primeiro Aqui Beleza Os outros Se quiserem Ir postando Seus telefones Ali Fala Fabrício Alô Fabrício Alô 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 Opa Peraí 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 Fabrício Peraí Só um pouquinho Eu tô ouvindo Leo Vai agora Fala aí Opa Eu tô Tão ouvindo aí O Fabrício Falando Tão ouvindo Ok Pessoal Eu só tenho Agradecer Esse projeto É maravilhoso Agradeço Projeto Projeto Olha só Eu tenho Agradecer O Cris Os nossos Atrocinadores Agradecer A RG O Marcelo O Fred Que é um Paizão Aqui Nos muitos Atos Agradecer A todos Online O trabalho Nós vamos fazer Aqui É muito Bonito E só tenho A falar Pra vocês Vamos em frente Não deixem De novo Seus sonhos A gente Desculpa Muitos daqueles Que diziam Muito louco Sonho Que eu sou Coragem Vamos em frente Vamos seguir Em frente Eu sei Que não é fácil Hoje não Mas a gente Desculpa Muito sim E é por isso Que a gente Tá bombando Aqui Nos últimos Tanto Eu tava Num evento Em São Paulo Poxa São tantas pessoas Aquele palco Vai receber O Fred E o Marcelo Esse ano Vai ter muita gente Que a gente sabe Se Deus quiser E é isso Eu tenho que falar Para vocês É só trabalhar Acreditando Não ouvir Que o roubo São sonhos É Do primeiro Os oito Passos Que eu mais Estou Em cima Do primeiro O sonho Quando você Começa a sonhar As coisas Começam a acontecer E eu quero agradecer Que me ajudaram A chegar aqui A roubo E todos Agradecer muito A você Muito obrigado Muito obrigado O Fred Por isso Tá E Uma boa noite A todos Muito obrigado Valeu galera Valeu Valeu Fabrício Então tá Pintou o Ezio Querendo falar Também Que é o novo Rubi Estou ligando Aqui para esse homem Lá para Cadê 041 28 9953 Vamos ver o Ezio Agora Novo Rubi 25 5 7 Muito rápido Rapaz Vamos ver esse homem Falando agora Vê se toca Se ele está em casa Mesmo Se a Enid Que vai atender Tocou Alô Ezio Oba Fala aí para a gente Tudo bom Fala aqui com todo mundo Tocou todo Gostaria de falar Da minha alegria Que está Fazendo 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 Essa Grande Oportunidade Grande O grande Fazendo Que aconteceu Na minha vida Estar Trabalhando Com Fazendo Esse novo Canal de Negócio E quando Eu comecei Naquele evento Lá em 300 anos Com vocês Um prédio Que Gostei muito Do que eu tive lá E na época É importante Que eu Não quero A distância Muito De vocês Mas graças a Deus Que um trabalho Que nós desenvolvemos Aqui na cidade Um apoio Sensante Que tivemos Do 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 Obrigado Opa Então tá Esse foi o Ezio O marido Da Da Enidia Outro Super Rubi Um casal Pais da Gabi Que é uma nova Elite Plus Que eu acho Que mês que vem Também Rubis Esse mês Agora Então não sei Faltaram a Riccieli Que eu acho Que está na sala De Rubi Plus E faltaram De Rubi Falar Foi O Rodrigo Que eu não sei citar Alguém mais Quer falar Eu já A Riccieli É Mas quem está passando O telefone da Riccieli É outra pessoa Não Não vou ligar Para a Riccieli Se ela não está Me esperando Só se ela estivesse Aqui na sala Querendo Ah O irmão dela Sim Mas ela está lá O Vinicius Está contigo aí Posso Posso discar mesmo Então vou ligar 04128 Vamos ver a loira Falando então 9991 Ela não vai pegar Ela dormindo não Ela está aí 08505 Vamos ver então Essa moça falando A nova Rubi Plus Ih o número chamado Não existe Vou tentar de novo Deve ter feito errado Está meio aduentado É 8505 Ah não É 08 Está vendo Eu estou discando errado Vamos ver agora A mais nova Rubi Plus Vai amor Diz o Fabrício Ele está falando É Carriccieli Está tocando Oi 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 loira Fala aí que está todo mundo te ouvindo Ei Cris Está ouvindo? Estou te ouvindo bem Todo mundo também Oi pessoal Gente Boa noite a todos Vou te agradecer Primeiramente O nosso grupo Aqui do Estado Aqui do Sub-Estado É Hoje eu não Estou muito bem Não me apresentava Aqui Mas estou aqui Na sala Acompanhando Com o Sub-Estado E assim É preciso dizer Que é uma satisfação Muito grande Está chegando A Rubi Plus E assim É muita alegria A gente está fazendo Um trabalho Muito legal Aqui juntamente Com o Fabrício Marcelo O Fred Ajudando ali A gente Todo mundo Você também Então assim Gostaria muito A agradecer Por todo esse trabalho E assim Dizer que Nossa meta Agora é a Esmeralda E se Deus quiser É setembro Está aí Agosto Mas Acho que setembro Já vai estar Se Deus quiser E se vai correr junto Tá bom Obrigado Ricele Beijo Vamos chegar com a certeza É um abraço Com certeza Um abraço a todos Boa noite Boa noite Depois querer Depois aprender Depois fazer A parte mais difícil De todas É a gente acreditar Que consegue Não é difícil Para todo mundo Mas para algumas pessoas Lá no fundo A pessoa na verdade Não acredita Que consegue chegar Diamante Ela não consegue Se imaginar Num hotel Como esse daqui Tirando a maior onda Por merecimento Ganhando um dinheiro As pessoas Não acreditam Lá no fundo Porque passou a vida Ralando E nunca teve Nada parecido Então acreditar Que consegue É o primeiro passo Então acredita Que não vai ser fácil Que tu vai ter que aprender A fazer aqueles oito passos E fazer aquilo Com o que o André falou Humildade E disciplina E nessa sala Eu fico Aprendendo de vocês Muito mais Que qualquer outra coisa Então Com disciplina E humildade A gente vai fazendo Aquilo ali Não está dando certo Aprende a fazer direito Não está dando certo Vai melhorando Aí começa a dar Mas a gente tem que acreditar Uma das vantagens Que eu tive nesse projeto Eu ouvi o seminário Do Alex Boteleno Falando que ele nunca duvidou É que quando tu acredita As coisas ficam mais fáceis Então acreditem Que qualquer um Fazendo o que tem que fazer Vai chegar diamante Aí é uma questão De dois a cinco anos Fazendo cem por cento Do sistema Quando eu entrei lá atrás Eu era empreendedor Sabia que queria E que um dia Ia ser diamante Mas era longe Parecia longe Mas aí eu me preocupei Em ser elite Elite é rapidinho Aí cheguei elite Errando e acertando Mais errando Do que acertando No começo a gente erra mais Aí aprendi um pouco mais Aí virei rubi Aí Quero ser diamante Ainda é longe Mas já está ficando mais perto E aí assim foi para esmeralda Depois esmeralda plus E depois diamante E depois de dois meses Três meses Passei do diamante Então é um caminho Que todo mundo Vai percorrer Agora tem que acreditar E depois querer muito Não adianta a pessoa Também acreditar Não, tudo bem Eu consigo Se eu quiser ser diamante Mas pô Não estou tão afim Está tão bom Aqui onde eu estou Eu na verdade Estou até pensando Em virar Hare Krishna E não ter mais Nenhum bem material Então a pessoa Não vai fazer Ela tem que acreditar Depois querer Depois aprender E depois fazer Então é o caminho Né? Acreditar Querer Aprender e fazer E a gente faz isso Todo dia Acredita mais um pouco Quer mais um pouco Aprende mais um pouco E faz mais um bocado Então pessoal Já está na hora Eu vou deixar o chat aberto Se alguém quiser falar Mais alguma coisa aí Algum dos outros moderadores Enfim Quiser pegar a palavra Falar como é que foi Hoje teve pessoal Em Louveira Teve pessoal Não sei se teve pessoal Aqui que estava Na Bahia lá Mas uma super boa noite A todos Da minha parte Era isso Amanhã às 20 horas Treinamento online Ninguém pode perder Né? Um beijo em todo mundo Vamos fazer esse agosto O nosso mês O mês de trocar de pin Todo mundo trocar de pin É... Eu vou tentar até Acho que não troco esse mês Mas eu vou tentar Né? E... Quem sabe? Nunca se sabe Chega uma hora Que a gente vira triplo Também Não teve agora Uma pessoa virando triplo Um ninja aí Que eu nem sabia Que estava fazendo nada Então vamos lá Tchau pra vocês